O comandante Gilberto da Silva havia sobrevivido ao acidente do 707 da Varig em Orly, como a gente viu no episódio 331. Mas ele iria desaparecer em outro Boeing 707 sobre o Oceano Pacífico. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Já visitou a loja do Aviões e Músicas? lojadoaviõesemusicas.com.br Um monte de coisa legal para quem gosta de aviação. No dia 30 de janeiro de 1979, o voo Varig 967 decolou de Narita, International Airport, em Tóquio, para um voo cargueiro até o Galeão, no Rio de Janeiro, com a primeira escala em Los Angeles. Trinta minutos depois da decolagem, ele desapareceu sem deixar vestígios. A aeronave era um Boeing 707-323, construído em 1966 e vendido originalmente para American Airlines, que depois o revendeu para Varig em 1974. O Boeing 707 tinha entrado em produção em 1958 e 865 aeronaves foram produzidas. A era do jato, como conhecemos hoje, foi iniciada pelo Boeing 707. Hoje a gente não tem mais ele voando por aí, com passageiros. Mas os números de acidente também não são o orgulho. Foram mais de 246 ocorrências. E dessas 246, a única sem solução é a do PPVLU da Varig. A bordo deste avião, quando ele saiu de Narita, haviam seis tripulantes. A carga, avaliada em mais de 1 milhão de dólares em dinheiro da época, o que equivale hoje a uns 3,6 milhões de dólares, era composta de obras de arte do pintor Manabu Mabe. E essas obras estavam voltando de uma exposição no Japão. O Manabu Mabe, que faleceu em 1997, era um pintor nascido no Japão, mas criado no interior de São Paulo, em Lins. Com uma perda de lavoura, de café, por causa de um rigoroso inverno, ele começou a fazer pinturas e o seu nome passou a ser conhecido, até que suas obras foram exibidas em Tóquio. Para trazer suas obras de volta, o voo do PPVLU faria uma escala em Los Angeles e depois em Lima, no Peru, até chegar ao Rio de Janeiro. No comando do voo, o comandante Gilberto Araújo da Silva, que era considerado um herói, tanto na França quanto no Brasil, depois que conseguiu pousar o Varig 802 em um campo de cebolas em Orly, nos arredores de Paris. A história completa desse acidente está aqui, no episódio 331. Então a gente pode dizer que o comandante, em tese, sabia muito bem como lidar com uma emergência a bordo. Na época, ele tinha acumulado 23 mil horas de voo. Compondo a tripulação, tínhamos o comandante Ernie Peixoto Milius, atuando como primeiro oficial. Tinha também o segundo oficial, o Antônio Brasileiro da Silva Neto. E o segundo oficial, Evan Braga Saunders. E além deles, José Severino Guzmão de Araújo e Nicola Exposito como mecânicos de Gol. Tem um detalhe que eu esqueci de falar. O filho do Saunders, hoje, é comandante na Gol, depois de ter voado na Rio Sul com o comandante Pamplona. Que legal como essa infecção que faz as pessoas gostarem da aviação se transmitem de gerações para gerações, não? O voo 967 decolou de Narita, sem atrasos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vinte minutos depois da decolagem, a tripulação contactou o controle de tráfego aéreo, reportando a posição a 500 quilômetros da costa. A próxima chamada seria 40 minutos depois, mas ela nunca aconteceu. O ATC, que é o controle de tráfego aéreo, tentou contato por uma hora sem respostas. Então a Força Aérea do Japão e a Marinha começaram imediatamente as buscas no oceano. Só que estava de noite. Na manhã seguinte, a guarda costeira se juntou às buscas. Durante oito dias, o oceano foi vasculhado sem nenhum sinal de destroços do avião ou da sua carga preciosa. Do mesmo jeito que surgiram teorias de conspiração no caso do desaparecimento do Maléjia 370, começaram as conspirações sobre o desaparecimento do PPVLU. Teria sido sequestrado para que as obras de arte fossem roubadas? O problema com essa tese é que as obras nunca reapareceram. Então, para que roubar, né? Já outros acreditavam que a aeronave tinha se perdido e entrado no espaço aéreo soviético e tinha sido derrubado pelos russos, como tinha ocorrido com o voo 902 da Korean Airlines um ano antes. Ou melhor ainda, o voo tinha sido interceptado e forçado a pousar na União Soviética, porque junto na carga estava um MiG-25 desmontado, que seria entregue em Los Angeles para os americanos. Afinal, três anos antes, o piloto soviético Vitor Belenko tinha desertado com seu MiG-25 e pousado em Hokkaido e recebido oferta de asilo político pelo presidente americano Gerald Ford. O MiG-25 era o avião top da União Soviética e não podia cair em mãos americanas. Ah, e continuando com as teorias, é claro que não pode faltar a tese de que o avião tinha sido abduzido por extraterrestres. Sempre tem um que falar isso. Do lado oficial, a investigação focava na possibilidade de uma despressurização lenta da cabine, que deixou a tripulação inconsciente e voando em piloto automático até cair em algum lugar do vasto oceano Pacífico depois que o combustível acabou. Essa é a tese mais aceita pelos estudiosos. Mas é claro que eu não posso deixar de falar sobre esta tese aqui, que é difundida por muitas pessoas. As fontes dizem que a Varig tinha sido contratada pelo governo do Japão e dos Estados Unidos para operar o voo cargueiro e trazer importantes descobertas militares para os Estados Unidos. E a Varig foi escolhida para não chamar a atenção da KGB, que era a polícia da União Soviética. Declararam a carga como se fossem pinturas de grande valor monetário. Só que a KGB descobriu e aí fez uma oferta milionária para o comandante Gilberto, para ele alternar o voo no meio do Pacífico, a baixa altitude para não ser localizado pelos radares. Claro que o Gilberto teria que matar os outros cinco tripulantes, não vamos esquecer disso. E então o avião pousou em uma ilha no Pacífico, a carga foi recuperada pelos soviéticos e o avião completamente destruído. O Gilberto fez uma grande cirurgia plástica e desapareceu com todo um monte de dinheiro que ganhou, deixando para trás a família e todos seus amigos. E seria monitorado o tempo todo para não entrar em contato com ninguém, senão ele seria morto. Parece um bom acordo, não é? Uma mala de dinheiro para você não poder ter contato com mais ninguém o resto da sua vida. Como vocês podem ver, teorias que não fazem o menor sentido como a da Terra plana já existiam nessa época. Mas esse negócio do MiG-25 e seu desertor é verdadeira, hein? Então não percam o Senta que Lá Vem História do próximo domingo. Se gostaram dessa história do desaparecimento do Varig 967, porque não tem mais muito o que falar dele, porque nunca foi encontrado nada, deixe o like. Apoie o canal se você puder apoiar para a gente poder continuar produzindo esse conteúdo todo domingo, quinta e terça para vocês. Se inscreva no canal se não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo.